Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace Church nos Estados Unidos. Que a Graça de Deus, a Virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo, preciosos irmãos, Shalom. Enquanto meditamos na preciosa Palavra de Deus, que a Graça e a Paz sejam multiplicados em sua vida, mais e mais e mais, em nome de Jesus. Sobre toda a sua família, estamos aqui felizes em Curitiba, Igreja Gerados pela Graça. Minha Bíblia está aqui aberta em Romanos 13, versículo 14. Vamos concluindo hoje essa série maravilhosa, o DNA de Deus. Quero louvar a Deus por você que esteve comigo durante essa semana, investindo esse tempo precioso diante da Palavra de Deus, sarando junto comigo. Acompanhe a leitura de Romanos 13, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada de esponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Nós não temos nenhuma obrigação de atender os apelos da nossa carne. E só conseguimos isto porque o Espírito Santo está cada dia mais freando a nossa carne. Porque liberdade não é só se mover no Espírito. Liberdade é conseguir não fazer o que a carne nos convida. Este dizer não à carne e este dizer sim à consagração diária no Espírito pela graça, é um milagre. Portanto, o Espírito Santo, Gálatas 4,6, colocou em nós um gemido, Abba Pai. Então, nós despertamos para ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e de noite. Nós que estamos de costas para Deus, nos arrependemos e nos convertemos. Então, entramos num progresso contínuo de glória em glória e de fé em fé. Fomos agora ajudados pelo Espírito que nos habita em nosso espírito e nos ajuda a andar no Espírito e não cumprir os desejos da carne. Que coisa maravilhosa! Então, Deus não nos entrega a impureza, o pecado, mas nos entrega a sua santificação progressiva. E vamos crescendo no poder, no amor, na sabedoria, para ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Chegando à maturidade de varão perfeito. Sim, meus amados irmãos, imagens semelhantes de domínio, experimentando cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Este crescimento espiritual nos faz crescer na percepção, na comunhão, na revelação e na manifestação da glória de Deus, para a glória de Deus. Deus nos entrega, então, a este crescimento espiritual para podermos crescer na paz, no amor, na alegria. Este avanço, esse progresso que está proposto para hoje. Enquanto você está ouvindo essa palavra, com certeza, Deus está te trasladando. Aleluia! Através do sangue de Jesus, você entrou por aquela porta e o caminho é um progresso contínuo. Com muita humildade, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor. O Senhor nos entregando, na dimensão do Espírito, há sim a frequência da glória, aonde a unção flui cada vez mais em nossa voz. E com muita humildade, vemos de fruto para mais fruto. Tendo agora o DNA de Deus e crescendo, parecido com Deus, não mais um zambugeiro velho. Mas sim, um ramo frutífero da videira, estamos recebendo seiva para vivermos uma vida com o Senhor, para a glória do Senhor. Queridos e amados irmãos, Deus não nos entrega à miséria, Deus não nos entrega ao fracasso, à destruição, mas Deus nos entrega à herança do excesso cheio e sobrando. Jeová Jiré, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Aquele que nem mesmo negou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, diz Romanos 8,32. Como não nos dará juntamente com ele todas essas coisas? Porque em Cristo fomos feitos herdeiros, família de Deus. Então o Senhor não poupará bênçãos em nossas vidas, certamente, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, pelo sangue, temos essa sabedoria de nos manter humildes. Oh, glória a Deus! É, a palavra de Deus diz em Romanos 11,22, que Deus continuará sendo misericordioso para que eles se continuem debaixo da sua misericórdia, humildemente debaixo do sangue. Como disse o pastor Riclave, sonda-nos ao Deus e vamos nos humilhando, não sendo preguiçosos, mas entregando a cada dia a nossa vida em consagração, porque o Espírito nos dá este ânimo, este novo querer e efetuar, Filipenses 2,12,13. Estamos com muito bom ânimo para tomar a nossa cruz, renunciar a nossa carne com muita alegria. É um prazer para nós, ter a nossa carne embaixo dos nossos pés. Olha, renunciar às paixões da carne, como nós começamos esse estudo, né? Segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4, que recebemos a nova natureza e através dela já escapamos das seduções, dos convites e do pecado. Então, temos essa condição de andar em obediência, não ficar caindo, mas sim estar renunciando uma raça, meus irmãos, de vencedores. Davi pegou 300 endividados, angustiados e fez deles 300 guerreiros invencíveis. A palavra de Deus pegou Abraão, o tirou de uma terra de idolatria e fez dele amigo de Deus, saudável, próspero e uma família abençoada. Oh glória a Deus e todas as bênçãos prometidas a Abraão estão para mim e para você, viu? Olha só, a Bíblia diz em Gálatas 3, 13, 14, que Jesus levou a maldição da lei para que a bênção de Abraão, todas as bênçãos, né? Abraão em tudo era abençoado, oh glória a Deus. E nós sabemos também que nós em Cristo somos abençoados. Segundo a Coríntios 1, 19, 20, tem todas quantas promessas há na Bíblia, digo no Novo Testamento, tem em Cristo o Senhor, o Amém. Então, sabemos que a Bíblia está recheada de promessas em Cristo. O Senhor não nos entregará as enfermidades que Ele entregou os egípcios. Deus não nos entregará a enfermidade. Deus nos dará uma vida longa e saudável. Aqueles que temem estão nos esconderes do Altíssimo, diz o Salmo 91. Deus nos entregará a saúde no corpo e na alma para que vivamos longos anos e cumprimos a nossa missão aqui nessa terra. Que sejamos realmente pessoas envolvidas na seara do Senhor. Senhor, meus amados, que o Senhor nos ache cheios de boas obras, fazendo o bem e perdoando. Saúde na alma também, relacionamentos saudáveis, uma vida de perdão, misericórdia, uma vida de amor, de boas obras. Então, o Senhor nos entregará a frutificação, a saúde, a provisão dos doze seres cheios. O Senhor nos entregará o maná escondido, os mistérios da fé, da frutificação milagrosa para a sua glória. Cada vez mais dons, sabedoria, caráter cristão. É um adentrar depois daquela porta. É um caminho de glória em glória. Amados, o Senhor tem para nós, então crescemos na graça e no conhecimento. Podemos avançar hoje. Podemos hoje, sim, firmes. Como diz a Bíblia, se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. É nisto, Pai, glorificado, em que demos muito fruto. O Senhor nos entrega, então, realmente aos cuidados do Espírito Santo. Nós somos órfãos, cercados por seus anjos, que protegem e ministram. Cercados pela intercessão da igreja, de irmãos espirituais que estão agora se consagrando. E toda essa unção nos pertence. E essa administração de Deus tende à abundância. Como diz o livro de Jó, ainda que o teu começo tenha sido pequeno, do último estado crescerá muitíssimo. Esta aceleração na obra do Senhor de avivamento para uma igreja que será arrebatada, é onde realmente cristãos da mais alta confiança do Senhor, pessoas que estão realmente andando com Deus e estão passando, sim, tribulações neste mundo caído, aflições, perseguições, desprezo, tentações, momentos de espera e perplexidade. Sim, temos uma carne e por isso pessoas também têm carne. Neste mundo caído, imperfeito, temos momentos realmente de grande sofrimento. No entanto, esses sofrimentos não são maiores que a consolação, a paz, a alegria, o amor que o Senhor coloca em nosso coração, a alegria do Senhor é a nossa força, se não formos rebeldes. Claro que um cristão que não teme a Deus está mais perturbado que o ímpio, porque ele declarou guerra a Satanás e ele não se revestiu do Senhor Jesus Cristo. Foi esse versículo que nós começamos aqui esse estudo. Está brincando na carne, distraído no mundanismo. Porque não foi ensinado a realmente marchar no Espírito, a realmente andar e se mover e produzir no Espírito. Porque realmente se nós estivermos na dimensão do Espírito, Ele nos guiará e toda a verdade. Não nos deixará em paz no pecado, nem na preguiça e no mundanismo, mas sempre estará incentivando ao arrependimento. O Espírito Santo nos ajuda a orar e realmente é maravilhoso saber que o Espírito Santo é o motivador. É aquele que nos levanta, nos ajuda a se manter de pé e nos ajuda realmente a marchar. E eu quero que essa série possa ser um marco também na sua vida. E que você, ao meditar nessa palavra, possa se ver como um soldado que Deus ungiu para prevalecer. Não para cair na tentação, no mundanismo, no pecado, nas paixões. Não para fracassar na sua luta contra o demônio, as dívidas, as doenças ou a depressão. Não, mas um crente mais que vencedor, porque Cristo te gerou para a glória dEle. E Ele não te dá aquilo que Ele não tem. Seja feito na terra como no céu. No céu não há vitória do pecado, nem os efeitos do pecado. Aonde estamos realmente assentados, em Cristo Jesus, é verso 2.6. Se a Bíblia diz claramente, 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor é um só coelho no Espírito, também diz em 1 João 4,17, que como Cristo é, somos nós nessa terra. Este é realmente um, olha, versículo extraordinário para ser meditado no dia de hoje. Quero te incentivar. Como Cristo é, sou eu nessa terra. Devo meditar, porque Colossenses 27 diz que Cristo é nossa esperança da glória. E 2 Coríntios 3,18 diz que conforme eu contemplo, eu me torno, eu reflito no meu desempenho. Então, este reflexo, essa mudança, essa santificação, ela é um efeito de entender no Espírito, por revelação, que como Cristo é, somos nós nessa terra. Que essa revelação possa ser derramada sobre a sua vida, cada vez mais, para você não atribuir a sua nova natureza, como diz 1 Coríntios 1,17, não há nem um dom faltando. Então, eu quero que você se veja em Cristo, e Cristo em você, cabeça, corpo, um só. Olha, meus amados irmãos, aquele que está em Deus, é nascido de Deus, vence o mundo, por causa da nova natureza. Olha, essa percepção de não atribuir a você, aquilo que você não atribuiria a Cristo, se a raiz é santa, os ramos são santos. Se ver em Cristo, capaz de viver em santidade, em prosperidade, em amor, em alegria, em bondade. Porque se você tem uma imagem correta de Cristo, você vai realmente avançar no desempenho para a glória dEle. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder, da glória, seja do Senhor. Então, você não vai se ver como um pecador, fraco, e vencido, incapaz, que vive dando desculpas e fracassando. Mas você vai se ver em Cristo, ungido, capaz, fortalecido, para a obediência da fé. Não baixe essa percepção, como Cristo é, somos nós nessa terra. Então, veja-se assim. Diga, Espírito Santo, me revela quem eu sou em Cristo e quem Cristo é em mim. Que eu não devo viver uma vida. 1 Coríntios 3,3 diz que nós não recebemos o Espírito para viver como meros homens, brigando, nos distraindo com as coisas de mundo, impactado com os ídolos. Não, meus irmãos, já morremos com este mundo. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros, para realmente impactar vidas, para realmente prevalecermos nessa batalha espiritual. Dá um bom testemunho. Olha, eu quero que você entenda que a tua carne é a tua responsabilidade quanto à confissão, renúncia, mas que você tenha essa capacidade no Espírito. Deus não nos deu uma tarefa e diz, vá lá e faça, mas Ele entrou dentro de nós e vamos lá, façamos, façamos. Como Ele diz em Gênesis capítulo 1, hoje, esse Espírito que nos ajuda, nos capacita, nos dá plena condição de vivermos uma vida em santidade, em justiça, frutificação, comunhão com Deus e possamos ajudar o máximo de pessoas a ir conosco para o céu. Meus amados irmãos, o evangelho do arrependimento, o evangelho genuíno é pouco pregado. A Bíblia diz que antes da vinda do Senhor Jesus, haveria uma apostasia quase que generalizada, haveria muitos falsos profetas que transformariam a igreja realmente em algo morno, religioso, a só de entretenimento e busca de bênção, mas ainda há sete mil que não dobraram o joelho de Antinibal, há um remanescente que não come carne podre, mas a águia só quer carne fresca, e nós sabemos que nós temos nos alimentado do pão do céu, do maná escondido, para termos este coração desejoso, de a cada dia nos entregarmos ao Senhor com qualidade, consagração, humildade, para que Ele vá aperfeiçoando, é uma contínua santificação, é realmente andar em arrependimento. Isso não tem nada a ver com culpa, condenação, mas sim com o desejo de respeitar a sua santidade, porque temos uma carne. E quantas vezes, não é? Pensamentos intrusos, pensamentos malignos, sentimentos, desejos, vozes, sensações, querem contaminar as nossas vestes, e a Bíblia diz claramente, Eclesiastes 9, 8, em todo o tempo. Fale comigo, em todo o tempo, sejam alvas minhas vestes, e não falte o azeite sobre minha cabeça. As virgens que estavam se preparando, quando tocou a trombeta do arrebatamento, elas estavam preparadas. Então, nós precisamos estar humildes, tementes para as vestes brancas, e sempre se consagrando, sempre motivados para que o azeite da unção nunca falte, viu? O Salmo I diz àquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Como na igreja primitiva, eles sempre se reuniam, várias vezes por dia, para repartir o pão, e estudar a palavra, e orar uns pelos outros, para ir sarando. A palavra de Deus mostra no Salmo 27, versículo 4, Uma coisa é pedir ao Senhor e a buscarei, que possa estar todos os dias, todos os dias, todos os dias, junto com meus irmãos, meditando na palavra de Deus, contemplando a formosura do Senhor, aprendendo e praticando essa palavra, como disse o pastor Reiklave. Meus amados irmãos, eu quero agradecer de coração, você que está comigo nessa série, você que tem estado comigo todos os dias. Eu creio que isso é uma coisa que todas as igrejas deviam fazer. Não momentos religiosos, não esporádicos, mas como imitando a igreja primitiva. Eu acho que realmente isto é o que está na palavra. Então, é um padrão que não pode abaixar. Eu penso no meu coração que isso é a vida cristã normal. O fato de estarmos todos os dias na escola do Espírito Santo, na faculdade de Deus, três vezes por dia, estudando a Bíblia todos os dias, orando uns pelos outros todos os dias, isto é realmente o mandamento do Senhor. Que nós estejamos orando uns pelos outros, meditando, que essa palavra venha abundantemente sobre as nossas vidas. Eu penso que todas as igrejas deviam fazer isto. Estudar a Bíblia com seus membros todos os dias, todos os dias e várias vezes por dia. E eu louvo a Deus pela internet, porque seria impossível as pessoas trabalham, ter seus compromissos, de estarem três vezes na igreja, todos os dias. Seria muito difícil. Realmente seria muito difícil. Mas na internet, nós podemos, cada um na sua casa, até mesmo no gravado. Como Jesus disse, Pedro, nem uma hora você pode vigiar comigo. Então, ele diz, olha, se você não fizer isso, a carne vai prevalecer. Então, igrejas que não dão um alimento diário, todos os dias, é um alimento que tem que ser genuíno, a palavra do arrependimento, da santificação. Ela está falhando. Eu penso que uma igreja que se reúne uma vez, duas ou três vezes por semana, ela vai gerar cristãos que não se fortalecem. Claro que o cristão deve orar sozinho, deve estudar a Bíblia sozinho, mas como disse aquele para Felipe lá, o Etíope lá falou, olha, como eu vou entender se ninguém me explicar? Além de nós incentivarmos os irmãos a orarem sozinhos, estudarem a Bíblia sozinhos, que é uma coisa importante, nós precisamos estar junto com eles, fazendo junto. Então, este estudar a Bíblia todos os dias, todos os dias, todos os dias, é a vida cristã normal, é o pão nosso de cada dia. Jesus diz, tome a sua cruz a cada dia, renuncia, segue-me. E eu estou muito feliz de estar neste pique, junto com os irmãos, todos os dias, todos os dias, estudando a palavra e orando com vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto